A gente vai fazer a entrada de sopa fria de pepino. Ela é mais refrescante. Tomara que o tempo esteja mais quente para ela. A gente fez um risoto de popunha com uma farofa de amendoim crocante, que é uma receita que eu elaborei ano passado também. E de sobremesa, vai ter uma empadinha aberta com uma massa de castanha também, doce de leite de amendoim, ele é doce de leite beveludado, ele é muito bom também, com quenelle de chantilly e redução de caldo de morango. Hoje que eu tenho lá as chicas, às vezes aparecem uns amigos de quando eu tinha 12, 10 anos, e falam, ah, você lembra que você fazia aquela melhor batata frita? Eu sempre gostei de cozinhar, só que meu pai achava que gastronomia é trabalho de quem não quer trabalhar. Aí foi muito difícil convencer ele da minha faculdade. Não sei, acho que o primeiro passo para ser chefe de cozinha é saber cozinhar. A maioria dos lugares que eu trabalhei pareciam bastante com o Masterchef. Então, às vezes, quando eu vejo o Jacquin xingando alguém, ou, enfim, a Paola xingando alguém, ou falando alguma coisa, não me surpreende, igual surpreende a galera que está lá. E até uma pessoa representando o veganismo. Eu acho foda o trabalho dele, mas eu acho que o jeito dele de, né, cada um traz o perfil também, até no trabalho e tudo. E acho que por ele ser brincalhão e o programa em si já mostrar a realidade na cozinha, do chefe de cozinha, ou de quem quer entrar na cozinha e acha que é fácil e tudo, quem está lá dentro, acho que eles estão expressando justamente que aquilo não é um modismo, né, que é, você tem que ser muito para estar lá dentro mesmo. Mas já abriu uma oportunidade, né, para... Mas eu acho que esses chefes de cozinha mais antigos também, eles são mais irredutíveis, assim, até hoje. O meu espaço é... Até me tira um pouco da realidade, assim, eu não... Hoje em dia eu não penso muito mais que homens ainda estão, né, à frente de muita coisa, enfim. Porque lá a gente... A gente tem uma política de contratação, que é 90% das pessoas que trabalham lá tem que ser mulheres, cis ou trans. Mas 90% do quadro é composto de mulheres e 10% de homens.